Música Rodada chacoalhada nessa noite de quinta-feira, três cidades sediando São Roque, Brotas e Bauru. A peleja aqui na cidade de Bauru, no queridíssimo ginásio Duduzão da FIB. Um abraço pessoal da FIB, família Ranieri, o nosso apreço imenso, Dudu, a família toda, que gosta de esporte. Estiveram ali acompanhando na quadra no ginásio Duduzão. Como é que foi, rapaz? Um enrosco por lá. Cada jogo, hein? De um lado, Santa Cruz do Rio Pardo, tricampeã da Copa Record de futsal feminino. Do outro, Pratane, em busca do primeiro título. Pare o duro. Logo de cara, o time de Santa Cruz mostrou que veio a Bauru para manter o legado. O jogo nem bem começou e Emili abriu o placar. Dois minutos depois, Jane ampliou. Dois a zero para Santa Cruz do Rio Pardo. As meninas de Pratane tiveram que reforçar a defesa porque Santa Cruz forçou demais. Tanto que o terceiro gol veio com tudo. Ângela bateu o certeiro. E não parou por aí. Até a goleira de Santa Cruz, a Regiane mostrou que estava calibrada. 4 a 0. E era ainda só a metade do primeiro tempo. Pratane tentou diminuir a diferença, mas nada de sair do zero. Enquanto isso, Santa Cruz do Rio Pardo fechou o período com mais um gol. Na volta do intervalo, mais um para Santa Cruz. E da Jane, a equipe não parava de atacar. Nessa jogada estratégica e bonita, as meninas de Santa Cruz somaram mais um. Pratane seguia tentando, mas só dava a Santa Cruz. Era um atrás do outro. 9 a 0 até agora. O técnico de Pratane movimentou o time para tentar mudar o cenário. E mesmo assim, Santa Cruz só ampliava. Emili balançou a rede. Juliana fez com a lateral do pé. E também deu sorte pela bobeira da goleira. 12 a 0. As meninas de Santa Cruz fecharam o placar em 13 a 0 com esse gol da Ângela. Resultado que deixa a equipe com vantagem na competição para disputar a Série Ouro. A equipe está de parabéns. Eu pude colocar a base para jogar um pouco também. Então a gente investiu um pouco mais, por isso que saiu com a goleira. Querendo ou não, ter esse resultado é um tanto quanto positivo para vocês conseguirem em primeiros lugares aí na tabela e disputar a Série Ouro nesse ano. Com certeza, vem para disputar a Série Ouro. Com todo respeito, com qualquer equipe que joga, isso é importantíssimo lembrar. Mas para tentar buscar o tetracampeonato. Ah, uma boa partida, né? Procurando fazer os gols sem pensar no adversário. Eu acho que é uma competição que daqui para frente vai ficar mais difícil. Então quanto mais saldo de gol a gente fizer, melhor. A equipe deles tem mais logística, superior tecnicamente, estrutura, né? A gente trabalha só com a cara e a coragem, né? Só tem a prefeitura que ajuda a gente. As meninas, tudo é escolinha. A gente tem sub-10, 15, até 18. Então estamos saindo animados daqui. Não foi tão ruim, não. Eu achava que ia ser pior. De fato, emoção não faltou no primeiro jogo. E se a segunda partida da noite envolve o time da casa, é claro que a torcida fica na maior expectativa de que seja tão emocionante quanto. Bauru enfrenta Ourinhos. Três vezes campeã na Copa Record e três vezes vice também. A última vez que Ourinhos foi vice foi no ano passado. Você imagina só como é que vai ser esse jogo? Animado foi, viu? A torcida estava empolgada, dando aquela força. Os dois times começaram a partida no maior gás. Ninguém queria dar espaço para o adversário. Tanto que custou sair o primeiro gol. Ele veio quando a Suzana de Ourinhos encontrou a chance. Aí o time não parou. Não demorou muito e a Luana chutou direto para o gol. 2 a 0 para Ourinhos. A Suzana e a Luana estavam com tudo. Tanto que depois que cada uma garantiu um gol para o time, elas fizeram o terceiro juntas. Depois disso, Jéssica ampliou. E o quinto gol de Ourinhos saiu nessa jogada da Lohana. No segundo tempo, o time da casa administrou o placar por um bom tempo. Conseguiu segurar Ourinhos e impedir que o adversário avançasse. Só que isso não durou muito. Foram mais dois gols seguidos de Ourinhos. E ainda teve esse, que parecia combinado. Para deixar o placar 8 pontos à frente de Bauru. A noite foi mesmo de goleada. O nono ponto de Ourinhos saiu na cobrança de falta. Depois não teve mais jeito. O placar fechou em 9 para Ourinhos e 0 para Bauru. O resultado foi bom. Espero que agora os outros jogos também sejam mais ou menos desse nível. E a gente está bem preparado para chegar à final da Record. A gente sabia da dificuldade que seria. Uma vez que a gente está com um projeto somente de meninas da cidade. Meninas mais novas. Então é um projeto a médio e longo prazo. A gente enfrentou uma equipe com meninas contratadas. Então a gente já sabia que seria difícil. A gente conseguiu no começo segurar até um pouco. Depois foi natural, aconteceu. A gente sabe que o jogo seguinte é que o jogo vai definir nossa classificação.